O árbitro apita e começa a partida. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Ele às vezes só não foi mais reconhecido neste mundo, porque às vezes a mente dele parece estar em outro planeta, o planeta Zlatan. Mas nesse mundo, dentro da área, é um perigo. Que jogador que é o Ibrahimovic? Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. Tentou o passe, chutou, olha lá, gol! Começaram muito bem hoje. Thiago. E já deu pra perceber os primeiros pingos de chuva aqui no estádio. Chutão pra frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Jogou a bola lá pra frente. Isaac. Tava bem ali, tomou a bola. Mandou um balão lá pra frente. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A intenção foi ótima, mas na prática... Isaac. Tá impedido. Saúl. Vai marcar. O chute. E é gol! Vou dizer uma coisa, hein. Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein. Gronkvist. A Suécia está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro tá difícil. Abra o jogo, né. A equipe tá marcando bem. Abra o jogo, tem alguma coisa que ele gosta. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Recebeu o passe. Passou muito bem pelo alto. Ih, pra aí, por ele. Pra fora. Cara, pra ralo. Ele mandou a bola pra frente. Fez o lançamento pra frente. Carvajal meteu pelo alto. Imagina só se ele fura essa bola. Ih, que lugar de perder a bola. Jogou na frente pra ver o que dá. Olha o lançamento. Vai chegar nele sim, vai chegar. Fez o simples e afastou o perigo. Mandou por cima. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Saúl. Meteu a bola pra frente. Meteu um bico nela. Lá pra frente. E está armado contra-ataque. Larsson. Recebe Ibrahimovic. Recebe Ibrahimovic. Fim do primeiro tempo. A Suécia vai sair jogando. Os times continuam os mesmos. Nenhuma mudança no intervalo. Inverteu o lado da jogada. Larson. 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 E ele consegue o desarme. Correu para receber a bola enfiada. Mas não deu tempo pra finalizar. Lançamento por entre a defesa. Saúl. Bola enfiada pelo meio da defesa. Rodri. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Bola enfiada entre a marcação. A posição é boa. Saúl. Deixou pra trás a defesa. Thiago. Lá vem o passe pelo alto. Bola fora de campo. Bola fora de campo. Ele continua com a bola apesar da marcação. Driblou. Boa jogada. Larson. Lá vem o contra-ataque. Vem o passe. Opa. Que beleza. Essa foi por muito pouco. Aí não tem o que pensar. Tem o que fazer. Ele fez muito bem pra quem estava em desvantagem no meio. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Saúl. Saúl. Ele mandou a bola pra frente. O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance. a virada de jogo. A virada de jogo. Ele está tentando achar um espaço. A bola passou. Parece faltar um pouco de objetividade. Muito toque. Ninguém pra finalizar. Preparou. Thiago. A hipergente nova entrando em campo. O cara tava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Só faltam cinco minutos agora. A metida de bola. Lá vem a bola pra área. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. E segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Rodri. Albiol. Apita o árbitro. Fim de jogo.